O que você quer? Sala pra mim, você tá pensando em ser grandão, rapaz? Olha pra mim, rapaz! Agora que eu bati aqui, e não olha pra bati não, hein? Não olha não, que arrebenta, cara! Vagabundo! Olha lá pra frente! Rapaz! E olha pra frente! Já tá com a nariz amassada, hein? Rapaz, só é azul aí! Você vai ver se eu não mete o pé na tua cara, que você vai ver só! Vagabundo! Vá! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, te xingou! Tá me xingando por quê? Não vai ser! É o quê? Que é o quê? Que é o quê, rapaz? Só porque ele é grandão? Olha o quê, rapaz? Olha o braço! Você tá pensando em ser grandão, você é o quê? Olha o braço dele, olha! Fica o quezinho parado aí, hein? Cuidado na orelha aí, hein? Tá! Cuidado comigo! Dá uma cabeçada, essa porra de se queixa e eu tope você de costa! Vagabundo! Ah, piscou, piscou! Ah, ah, cagazo! Ah, se fudeu! Olha lá, olha lá, não roda ali! Se mexer, eu te arrebento! Olha o dedo dele, olha o dedo, mostrando o dedo pra você aí, ó! Ah, cê vai ver só, cê vai ver só, vai, vai! Cê precisa ser grandão, vai, vai! Mexe comigo! Mexe comigo! Vou lá pra fora pro tempo aí, tá?